Um dos lugares que visitamos em Charlotte durante o Middle Week foi a equipe Penske, que promoveu esse jantar para os jornalistas. A gente aproveita e mostra o novo carro, número 2 de Brad Casalowski na Sprint Cup, e o esquema de pintura do patrocinador, a Miller Lite. Do outro lado do carro de Brad Casalowski está o novo carro de Kurt Busch, com o novo patrocinador, o Pennzoil, ou Shell, e o novo número, o número 22. Engraçado, porque durante muito tempo o carro 2 foi um sinônimo de Kurt Busch, assim como foi Rusty Wallace, mas agora o 22 é o carro de Kurt Busch. Brad Casalowski tem vários terceiros no Brasil devido a seu estilo agressivo. Nesta temporada, a agressividade dele vai continuar? Absolutamente sim. Esse estilo agressivo foi o motivo de eu começar a trabalhar com ele. Brad pode não ter sempre um carro mais rápido, mas ele sempre pode levar um carro para a vitória. Uma boa equipe e um chefe de mecânicos é esse tipo de piloto que você quer trabalhar. Às vezes não damos para o piloto um carro 100%, e ele tem que trabalhar mais. E outras vezes, o piloto não está 100%, e aí o carro trabalha por ele. Então devemos esperar Brad Casalowski brigando por vitórias em todas as corridas do ano? Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo. Estamos orgulhosos do novo patrocínio, e esperamos trazer o sucesso da Nationwide Series para a Sprint Cup. Falando sobre experiência, esse é o segundo ano dele na Sprint Cup. Agora com você, o chefe campeão da Nationwide, essa pode ser a fórmula para o sucesso? Absolutamente. Só para o Brad Niles entender. Acho que sim. Já nos conhecemos e sabemos bem o que esperar um do outro. Este nível de confiança é muito bom, e o ritmo de trabalho vem sendo maravilhoso. Como em todo esporte, o ritmo vale muito. E neste momento, somos os atuais campeões da Nationwide, e queremos levar esse ritmo de vitórias para a Daytona. Fale sobre o estilo de Casalowski, e se vai mudar agora sendo o campeão da Nationwide Series. Sim, acho que ele vai levar mais a sério a Sprint Cup. Até mesmo porque ele tem uma responsabilidade muito grande com o nosso patrocinador. O patrocinador dele agora, e o que era meu até o ano passado. Você vai fazer uma dupla de pilotos jovens com ele? Sim, eu às vezes pareço que tenho 12 anos. Você deu algum tipo de conselho para ele ser melhor aceito por outros pilotos da Sprint Cup? Acho que você tem que ser consistente no seu estilo. Se você vai ser agressivo com um determinado piloto, isso não significa ser agressivo com todos. Por outro lado, é importante que você se mantenha no seu próprio terreno. Se você tem que ser agressivo com o piloto, seja agressivo com ele. E pouco a pouco, você vai conquistar aliados. Nelson Piquet Jr. está vindo para a Track Series este ano. Nelsinho Piquet sempre fala do encontro de vocês no ano passado. Agora, para essa temporada, você está aconselhando ele de alguma maneira? Você tem algum advogado para ele? Você falou com ele? É, ele é um bom amigo. Eu o conheci através do nosso patrocinador que fabrica nossos macacões. No ano passado, e dei um ou dois conselhos para ele. Um piloto como o Nelsinho não é sempre que aparece, e me sinto muito honrado de ser amigo dele. Não apenas por seu passado ou pelo passado de seu pai, mas eu o respeito vindo da Europa. E agora na NASCAR, eu estou ansioso para poder trabalhar junto com ele. Você acompanha a Fórmula 1? Sim, absolutamente. Eu acompanho a temporada e gosto muito da tecnologia. Gostaria até de um dia ter a chance de pilotar um carro da Fórmula 1. um de essas caras de um dia. O ano passado, basicamente, a das duas equipes principais da Fórmula End deu ganasse. Ganasse, basicamente, varreu a temporada. Qual é a resposta da equipe de Roger Penske esse ano? Pois é, eles fizeram um bom trabalho. No finalzinho, acabou. Fizeram a lição de casa deles e levou o campeonato. Apesar da equipe ter vencido o maior número de vitórias, a equipe Penske. E faz parte, mas esse ano a gente não gostou muito. Desceu meio azedo em 2010. Então, esse ano, 2011, nós já trabalhamos quando terminou a temporada. Já estamos aí nos finalmentes. E super empolgados agora para que a temporada comece. E a gente poder dar o troco na altura do que eles fizeram no ano passado. Patrocinador novo, carro com esquema de pintura diferente. Isso, para ti, como piloto, modifica alguma maneira de ver a corrida? Ou a mesma coisa, simplesmente, cor diferente? É, somente as cores diferentes. A preparação da equipe vai ser a mesma. Nós tivemos o patrocínio da Philip Morris por muitos anos. Mais de 20 anos a equipe Penske teve o patrocínio. Eles estão muito contentes de ter tido um parceiro como esse. E agora surgiu uma grande oportunidade para novas equipes, novas companhias a fazerem parte da equipe Penske. Hoje nós anunciamos mais uma. Então, já são três ou quatro companhias que vão fazer parte agora da temporada de 2011 com a equipe Penske. E no meu carro, somente mudam as cores. Mas a garra, o trabalho, o suora, vai ser o mesmo. Recentemente eu falei com o Raul Boésio que correu 13 vezes as 500 milhas de Anápolis. Ele hoje se dedica à música. Mas, enfim, ele tem muito orgulho pelo fato de ser o piloto brasileiro que mais vezes competiu nas 500 milhas. Esse ano, você tem mais um ano. Você pensa nesse número de 13, que é o recorde brasileiro, digamos assim, ou nunca pensasse nisso? Não, agora que você mencionou, acho que é o meu décimo ano, né? Em 2001 que eu comecei e esse vai ser o meu décimo ano nas 500 milhas. Eu penso em outro número. Eu penso no número 4, que seria a quarta vitória, igualando aí com os grandes novos do automobilismo mundial. Obviamente já estou muito contente, mas gostaria de... Dizem que os recordes estão aí para serem quebrados. Quem sabe a gente possa conquistar aí mais uma grande chance de um resultado positivo. Então, esse é o número que eu estou pensando. Vamos ver se nós conquistamos. Deixa eu dar uma olhada na tua mão aqui, rapidinho. Esse anel das 500 milhas, esse... Já falou, é a décima vez que você está competindo. As 500 milhas vão fazer 100 anos esse ano. Será que vem mais um anel desse? Pois é, dedo ainda a gente tem bastante. Então, o lugar, esse não é o problema. Mas é o objetivo da equipe inteira, o objetivo da equipe Penis, que tem um carro lá. E seria ainda mais bacana ter a quarta vitória. Então, esse vai ser o trabalho árduo de todo mundo. Vamos ter que trabalhar quatro vezes mais do que todo mundo. Boa sorte. Sabe que todo o Brasil está com rindo no Checo. Boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Logo após o intervalo, a visita que fizemos à nova equipe de Laerte Zata. E aí